Só um aviso pra todas as garotas, se vocês não me quiseram sem, não é agora que vocês vão ter. Tu só quer ficar falando aí, tu quer ir bop com o meu nome, tu que veio cavar bagulho cinco meses atrás, pô. Porra, Kiko. Tua mãe já te falou pra tu não se misturar com essa gentalha, pô. Oi, né? Olha isso pessoal, tudo bem? Tô aqui no camarim do Matué e já tá aqui na cama. Hoje eu vou comer o Matué. Ah, mano. Você tá aí de novo, cara, sai fora, né? Tamo aqui na van dos caras mais bonitos. Mano, meu irmão tá aí, frete frontal, mané. Nunca vi isso, mané. Que celular é esse, BK? Se eu fosse assim, vocês iam gostar? Se eu ia gostar de mim, se eu fosse assim. Não, fala, fala real. Se vocês iam gostar de mim, se eu fosse assim. Você é fã de Água Viva? Pô, mano. Tipo assim, eu já tomou um choque. Ih, Henrique, porra, cancelou o show na minha cidade, ó, meu mano. Não fui eu, foi o vírus. Entendeu? Vamos ter que baixar o Avast aí pra tirar o vírus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.